Foi bonito de ver o estádio Couto Pereira com mais de 39 mil torcedores e melhor ainda ver o estreante Rafinha dar o passe para Rodrigão fazer o gol que abriu o placar. Depois ele marcou de novo. O placar ficou em 2 a 1 para o Coxa, agora em quinto na tabela.